Evangelho de Jesus Segundo São Mateus Capítulo 3 João Batista E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías que disse Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos E alimentava-se de cafanhotos e de mel silvestre Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo Dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi pois frutos dignos de arrependimento E não peso mais de vós mesmo, dizendo Temos por pai e Abraão Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão E também agora está posto um machado à raiz das árvores Toda árvore, pois que não produz bom fruto É cortada e lançada no fogo E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento Mas aquele que vem após mim e mais poderoso do que eu Cuja alparcas não sou digno de levar Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo Em sua mão tenha pá e limpará sua eira E recolherá no celeiro o seu trigo E queimará a palha com fogo que nunca se apagará E queimará a palha com o fogo que nunca se apagará E queimará Amém. Amém.